A polícia prendeu envolvidos no tráfico internacional de armas. Nós não estamos falando de drogas agora, a situação é um pouco mais avançada, Igor. Que história é essa, meu irmão? É resultado de mais uma ação da Operação Horus, que acontece em todo o estado do Paraná. Uma ação em conjunto entre as forças de segurança, mas nesta ação aí, policiais militares e também da Polícia Ambiental conseguiram prender dois suspeitos no bairro 1º de Maio, em Umarama. Só que Nader, também quem nos acompanha, essa história começou horas antes da prisão dessa dupla, viu? Ali, em Alto Paraíso, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo suspeito e conseguiram prender cinco pistolas e munições, calibre 12 e ponto 45. Aí os policiais descobriram que este carro que estava com as armas e as munições estava sendo acompanhado por um batedor, como eles chamam, né? Por um outro veículo que vai logo à frente para avisar se tem polícia ou não no caminho. Aí os policiais começaram a investigar e descobriram que este veículo estava passando ali no distrito de Serra dos Dourados. E aí os policiais tentaram a abordagem. Esse carro sedã de cor bordô estava ocupado por dois homens que aceleraram em fuga. Começou uma perseguição que acabou só no bairro 1º de Maio, lá em Umarama. Com a dupla, os policiais apreenderam 6 gramas de maconha, R$ 115 em dinheiro e dois celulares quebrados. Possivelmente quebraram para esconder informações para que a polícia não descobrisse nada. A polícia fez a ligação e levou os dois homens que foram detidos para a delegacia. O tenente da polícia militar conversou com a nossa equipe e falou como foi essa prisão. Vamos ouvir. Foi localizado aí na sequência cinco pistolas, pelo que eles me repassaram até agora. Uma grande quantidade de munições, inclusive de fuzil, munições calibre 12, munições 45. As pistolas, inclusive, pelo que eles mencionaram, tinha até seletor de disparos. E daí foi repassado que possivelmente teria um veículo Onix, bordô, que estaria atuando integrado com eles ali. Estaria de forma conjunta, conhecido popularmente como os batedores, né, olheiros, enfim, que esse veículo estaria transitando nessa região. Nesse trânsito que a gente estava indo em direção a Icaraíma, cruzou por nós esse veículo Onix bordô. Então a gente fez o retorno e tentou fazer a bordagem ali com sinais sonoros, sinais visuais também, né, giroflex. E esses indivíduos começaram a fuga. Então a gente viu ele na rodovia, eles forçando ultrapassagens, eles tirando até veículos da via, né, que estão colocando a vida de terceiros em risco. E daí na sequência a gente foi reportando via rádio para todo o 25º Batalhão aqui e as equipes da nossa região. Na sequência, uma equipe da RPA do 25º Batalhão, que estava fazendo um cerco ali na entrada do município de Humoarama, ao visualizar esse veículo, conseguiu fazer a bordagem. A gente chegou em apoio também, então fizemos essa prisão de dois indivíduos que estavam dentro do veículo. Tem dois celulares também, inclusive um dos celulares eles quebraram, né, no momento da bordagem ali, ele quebrou antes. Conversando com ele durante a confecção dos documentos, ele relatou que esse celular informava a associação deles lá, né, a quadrilha, digamos assim. Então diante disso a gente está fazendo a apreensão desses aparelhos também para uma possível perícia. Rapaz, Igor Kramer, que quadrilha bem organizada essa, hein? Tem essa artimanha, né, de colocar um carro sempre à frente quando eles vão levar drogas ou armas nas rodovias. Esse veículo à frente que não tem nada, que não deveria ter nada, nesse caso ainda tinha uma pequena porção de maconha, 115 reais de dinheiro, e para piorar quebraram os celulares. Os policiais sabem que eles quebram o celular porque tem informação nesses aparelhos que podem ajudar a polícia a identificar outros integrantes desta quadrilha organizada que atua nas rodovias aqui do Paraná, viu nada?